Olá, olá, minha tropocuna. Organização de laborinho disponibiliza 570 mil dólares para capturar mangenas. E mais uma coisa pessoal, Netna Hara sai em defesa de mangenas. Fora disso, deixarem a mulher dele fora. Seber o porquê dele estar detido em Moçambique. O que ele roubou em Moçambique, qual é a droga que ele vendeu em Moçambique, qual é a arma que ele traficou, qual é a casa que ele assaltou em Moçambique. Nós sabemos que a nossa jurisdição não atua em Moçambique. Tanto é que o Guizel violentou alguém em Moçambique e o Guizel está em Angola casado com uma angolana e ele tem lá residência e a justiça angolana nada faz no Guizel. Não tem que prender porque a vossa jurisdição não é até lá. Igualmente a Angola. Então estão a cometer crimes a mando de criminosos que querem esconder os seus crimes e a violarem direitos humanos até com crianças, com mulheres que não têm nada a ver com esse tipo de jogos. Eles vão matá-lo. Não, se matarem vai estar óbvio. Vai estar óbvio. Se matarem vai estar óbvio que o Estado angolano, não é isso? Que o Ministério da Justiça Angolana, o Ministério do Interior é comandado por criminosos. Se matarem, não. Porque disseram que as alegações não têm contundências, não é? Não têm fundamento. E se alguma coisa não tem fundamento do que um cidadão proferir contra outro cidadão é considerado calúnia. Não é para matar ninguém. Se ele fez acusações falsas, não tem contundência no que ele disse, tem que levar ao Ministério Público as pessoas que sentiram-se lesadas ou ofendidas, não é isso? E denunciarem-no por calúnia e defamação. Neste caso ele disse o laborinho, o comandante não sei o quê e não sei mais quanto. Agora, se matarem, se matarem, vão estar mesmo a nos dizer que o laborinho é criminoso, que altos nomes da Polícia Nacional são criminosos. E é o que está a saber agora. Ele vai para Moçambique pedir um asilo ou vai lá como refugiado com a família. E o que isso tem a ver de estar numa esquadra? Eu já pedi asilo na França, eu nunca fiquei numa esquadra. Há centros de imigrantes, não é? Ilegais. Até quando tu entras ilegal num determinado país, tu não ficas numa esquadra, tu ficas num centro de detenção, centro de processamento de imigrantes. Porque aqui acontece muito isso também. Quando entram pessoas ilegais, metem todos num centro. Mas aquilo é uma esquadra de polícia. E ele não cala as mandíbulas por quê? Olha, eu não quero saber o que ele não cala, o que ele não deixa de calar. Só quero saber dos crimes que estão a cometer e com evidências. O que aquelas crianças têm a ver? O que aquela mulher tem a ver? Se ele disse o que disse, se algumas pessoas sentiram-se lesadas, sentiram-se ofendidas com o que ele disse, levem-no até o Ministério Público, acusem de calúnia e difamação. Porque são alegações falsas, supostamente. Não tem contundência no que ele disse, não tem provas. Então, se você disse alguma coisa que vai contra a minha moral, contra a minha honra, ainda por cima que eu sou um dirigente, eu vou te levar aos tribunais. Eu não vou estar a perseguir a pessoa com armas, com assassinos de aluguer. Eu não vou estar a fazer isso. Porque eu não sou uma criminosa. E estão a agir como criminosos. Estão a agir como criminosos. E a polícia de lá está a ser coadjuvante, está a ser cúmplice. Então, se é a polícia que nós temos que ter confiança, que chamar para nos defender, quando os bandidos estiverem a nos afaltarem com respeito, a nos roubarem, a nos matarem, a nos tratarem com violência, é mais a polícia que dá medo. É mais essa polícia que dá medo. Eu não sei para que mundo é que nós vamos. Não sei. Não sei para que mundo é que nós vamos. Não sei para que direção nós vamos. Se a polícia que supostamente é para nos proteger, para manter a ordem, não é isso para defender a pátria, o cidadão, o mundo, para manter a ordem no mundo, é mais essa polícia que dá medo. É mais essa polícia que amedronta. É mais essa polícia que intimida. É mais essa polícia que não quer averiguar. É mais essa polícia que persegue. É mais essa polícia que se mete nos papéis de carrascos. E os estudantes de direito, não é? O Ministério Público, aí nada fazem. A ordem dos advogados, ninguém faz nada. Então, vamos entender que é um estado de bandidos, não é? É um conjunto de bandidos, não é? É um sistema de bandidos. É um sistema de lumpenos, não é isso? Vamos entender isso? Só se for. Só se for. Porque eu fujo de algum lugar, não é isso? Que supostamente me querem matar. E eu vou pedir para outro lugar. O outro lugar também está ali a fazer com que as coisas funcionem para o meu mal. Eu vou entender que é uma lei de bandidos. Então, ficamos todos bandidos. É melhor assim. Só que uns com fardas, outros sem fardas. E o mundo fica um caos, todos. Fica todo mundo um caos. Não é? Porque é o que nós vamos caminhar. Porque ninguém vai conseguir viver toda hora a ser injustiçado, a ser perseguido, não é? A ser intimidado. Ninguém vai conseguir viver assim. Nem todo mundo vai suportar viver assim. Vão fazer com que as pessoas se transformem em vândalas, em bandidas. Em bandidos. Para me defender de bandidos, tenho que agir como bandido. Para me defender de uma cobra, eu tenho que me arrastejar como uma cobra. Para me defender de um leão, eu tenho que rugir como um leão. É a lei da selva. Ou comes, ou te comem. Ou te defendes. E numa defesa de pessoas armadas, com livros. Não é isso? Que usam os livros para se defenderem simplesmente eles. Vai ser um caos. Vai ser um caos. Não, se ele é um criminoso, apresenta-o no Ministério Público. Por isso é que existem as leis. Não é isso? Não, ele fez acusações extremamente fortes. Não é isso? E olha, e se não tem nenhuma veracidade naquilo, tem que ser apresentado ao Ministério Público, porque calune e difamação. não só a uma pessoa, não é isso? A um órgão todo que representa um povo. Isso é muito grave. Mas não estão a fazer isso por quê? Por que será? Só querem na intimidação, na perseguição. Por que será? Só querem na aniquilação. Por que será? Por que será? Se é uma mentira, não é isso? Que me leve ao tribunal. E eu tenho que responder por calune e difamação. Por que vai querer matar a Nete? Por que vai querer matar a Joana? Se a Joana está mentira, está a ter um ato de calune e difamação, porque está a sujar o teu bom nome. E você matando ela, está a te fazer um assassino. Eu sei que eles não foram presos, mas as denúncias são outras, que a moça fez aí na internet. O moço está inconsciente, não tem serviços médicos. Tem crianças ali, não é? Presas. A dormir aí no chão. Não tem aí nenhum serviço para intervir. Por que será? Por que será? Nem tinha que ir para Moçambique. Ia para a Embaixada Americana. Ia para a Embaixada Americana, entrava na Embaixada Americana a correr. Ninguém ia te disparar. E dentro da Embaixada Americana pedias o asilo. Quando você estiver em uma situação de perigo, pega... Porque são todos bandidos. São todos bandidos. Vai para a Embaixada Americana a correr. Mesmo que te falarem, não entra. Pula o muro, ok? E ali dentro ninguém te toca. Nem tinha que ir para Moçambique. Mesmo em Angola, ele não podia sair em Angola. Ele podia entrar na Embaixada Americana. Porque aí sim o bicho pega. Aí sim pega. Não, não é uma questão da Embaixada Americana ajudar. São eles os pais da democracia, da liberdade, do respeito dos direitos humanos. Então, você nem te diz que defende os direitos humanos. Defende a democracia. Você vem bater a minha porta para eu te acudir porque alguém está te roubando. Eu não vou te acudir. Vou ter vergonha. Porque eu, eu defendo essa bandeira. Eu até que inventei isso. Eu vou ter vergonha porque vão estar à meveira. Não é uma questão deles quererem ajudar ou deixarem de querer ajudar. É uma questão de que o certo é o certo e tem que ser feito. Mas nem sempre... Não é uma questão da ajuda. Não é uma questão da ajuda. Tu achas que se você entrar correndo na Embaixada Americana e falar Vim buscar asilo porque querem me matar, eles vão te meter para fora. Não. Quem defende a democracia? Quem são os pais da democracia? Não são eles. Como é que você vai agir contra aquilo que tu defendes? Não. Se ele tem um crime, que apresentem ao tribunal. Não é isso. Ao Ministério Público. Por isso é que as leis foram criadas. Aqui ninguém está para defender bandido. Quem mata vai para a cadeia. Quem rouba tem que ir para a cadeia. Quem trafica com droga vai para a cadeia. Mas não tem que violar os direitos das pessoas. Tem crianças ali. E não tem que agir de maneira bandida. Tem uma mulher ali grávida. Tem crianças. Se é criminoso vai para a cadeia. Se é criminoso vai para a cadeia. Não é isso. Nós não temos uma pena de morte? Temos. Não. Não temos. Não é isso. Se tem prova que ele assassinou alguém. Ele vai para a cadeia. Passaram os 24 anos. Que é a pena máxima. Quando tu assassinas alguém. Alguém no Estado Angolano. Não é isso. Agora não vamos estar aqui a justificar crimes com crimes. Porque ele é criminoso. Vamos estar também a cometer crimes com... Não, não, não. Não é assim que funciona a democracia. Democracia não funciona assim. A Anete matou também. Vamos lhe matar. Não, na, nina, não. Tem que ter uma pena de morte. A Anete roubou. Não, não. Não funciona assim. Não, na, nina, não. Não, na, nina, não. Não. Ela está ali a explicar um monte de coisa nos vídeos. Que estão lhes perseguidas do shopping. E foram para a esquadra fazer uma queixa. E depois lá na esquadra já não lhes deixam sair. O moço está ali estendido. Com os filhos ali a dormirem. Não chamam o médico. Não chamam nada. E eles têm medo. Não sabem para onde ir. Vão para o consulado angolano. Vão para o consulado angolano. Vão para o... Vá, moça. Ô jovem. Não tens ficar numa esquadra... Não tens ficar numa esquadra moçambicana. Vá para o consulado angolano em Moçambique. E se for possível, eu faço uma live toda hora. Transmita isso. Vá para o consulado angolano. Que te voltem para Angola. Mil vezes você dá cara. Não é isso? Ou o teu marido dá cara. Do que estarem a viver como ratos. Vá para o consulado angolano. Melhor voltar para Angola. Porque o povo já sabe disso. O povo já sabe disso. O mundo já sabe disso. Vá para o consulado angolano. Entrega-te, não é isso? Para a justiça. Não temos um Ministério Público? Temos. O Ministério Público, ele fez aquelas acusações. E, obviamente, o que é que o João Lourenço pensou? Uma ideia super inteligente. Vamos fazer uma conferência de imprensa. Diante das acusações gravíssimas que ele fez. Não é uma conferência de imprensa. Tinham que abrir um processo investigativo. Tinham que investigar. A averiguar se o que ele está a dizer tinha alguma veracidade ou não. E se achassem que não tinha nenhuma veracidade. Como tinham nomes muito, muito grandes ali. E é uma instituição que supostamente tem que nos dar a segurança. E uma instituição a ser acusada desta maneira. Ele tinha que ir para as barras da justiça. Não fizeram isso por quê? Então a perseguir, a querer matar, a querer não sei o quê. Por quê? Por quê será? Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.